Até hoje eu estudo, meu sábado é em casa, assim, a partir das 4 horas da tarde meus amigos já sabem, não me chamam mais pra nada, porque eu tenho um programa de 8 horas no dia seguinte, 8 horas. Então, às vezes, tudo pode acontecer em 8 horas, né? Então, às vezes você tem um jogo, às vezes você tem uma coisa ou outra, mas você fala da rodada, você fala de outros esportes, você fala de outros, então você tem que saber tudo o que acontece, tem que ver jogo, ou ele assiste todos os jogos, então a gente tem mais ou menos uma combinação, ele assiste mesmo aos jogos, eu vejo os melhores momentos e pego outras coisas, porque eu gosto muito de estatística, eu gosto de pegar os números, eu gosto de esmiuçar números, esmiuçar escalação, eu gosto de assistir as coletivas, eu vejo todas as coletivas depois, todas. Eu fico catando as coletivas pra ver, eu vejo todas as coletivas, eu escuto todas as coletivas. Mas é a minha profissão. Não é tudo muito parecido? É, tudo muito parecido, mas não é de ver, é engraçado, eu amo, amo escutar o Abel Ferreira. Não, eu também, eu adoro. As melhores coletivas são, assim, me dá saudade da época do Muricy, Ramalho, entendeu? Sabe? Assim, o Abel é sensacional, gente, o Abel são as melhores coletivas, né? O Abel quando ele falou assim, eu sou idiota, eu falei, gente, não, ele não falou isso. Ele não falou isso. É, não, o do vizinho é sensacional, mas aí no dia seguinte eu falei assim, o vizinho eu já sei quem é. O vizinho é o Elia. É mesmo? Que cai de pau nele, não, é brincadeira. Mas o Elia não deixa ele em paz, coitada, mas fala com categoria, né? Porque o Elia é muito estudioso, muito estudioso, assim, muito. E ele é cheio de fontes, ele fala com todo mundo o tempo inteiro durante o programa, uma coisa impressionante. Então, enquanto ele fala com o mundo do futebol, eu falo com o mundo dos olímpicos. Por exemplo, o William, o primeiro lugar que bateu o William no Corinthians, fomos nós. Entendeu? Porque eu sabia, eu falei, assim, eu já sabia, posso dizer? Pode dizer. Falei. Então, assim, várias coisas acontecem ali que a gente é pura. A gente fica o tempo inteiro, o jornal inteiro, no telefone. Manda mensagem aqui, manda mensagem lá, tem não sei o que, tenta com isso que, vai não sei o que, vai não, não, não. E o nosso domingo, às vezes, é chato, porque, assim, ou é dia de rodada, então é difícil você trazer entrevistado ao vivo, né? Porque é dia de rodada, os jogos estão acontecendo, e quem jogou no sábado, putz, ou tá de folga, ou tem reapresentação no domingo, dependendo de como é a semana, então é mais difícil da gente trazer entrevistado ao vivo, sabe? De vez em quando a gente consegue. Mas o programa, ele é feito, né? Agora eu tô falando do show do esporte, na Band. Ele é feito ali, ao vivo. Ele é muito feito ali, enquanto ele acontece. Então, assim, a gente não tem texto. Imagina você ficar oito horas no ar, quer dizer, a gente fica oito horas no ar direto, às vezes a gente fica quatro. Semana passada a gente ficou quatro horas e meia no ar direto. Caraca. Direto. Vai lá pro comercial e volta, glendelia, 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 glendelia. E tá tudo acontecendo no tempo que tá rolando, né? No tempo que tá rolando, entendeu? Então, assim, põe a imagem ao vivo do estádio, chama o repórter. Aí, às vezes, deixa lá correndo a imagem ao vivo no estádio. Se você não tem informação, se você não sabe, se você não tá acompanhando, se você não viu o que aconteceu na semana, como é que você vai falar? Então, o meu sábado, ele precisa ser de muita concentração mesmo. Minha e do Elia. Tem que ter estudo. A gente tem que estudar. Não pode parar de estudar nunca. Né? Nunca. Você vai... E, de repente, às vezes, a parede... Não, vamos conseguir. A gente conseguiu... Falando de Itávão, aquela... Quando houve aquela confusão da CBF, né? Da saída do... Do Caboclo. Do Caboclo. Eu fiz o Jornal da Band na quinta, na sexta e no sábado. E eu tive a informação que o Caboclo ia... Assim, ninguém tinha... Já se falava e tudo do escândalo todo, mas... Ninguém tinha a informação que ele ia se afastar. Depois ele foi... Acabou sendo afastado porque parece que ele... O que se fala é que parece que ele ia demitir o Tite. Eu não sei se é verdade ou não. Mas o que se fala é isso? Porque no domingo ele ia demitir o Tite, né? Ia pegar o Renato. Ia pegar o Renato. Gente, eu tô falando que isso era o que se escutava, tá? Eu não tô falando que eu apurei. O que eu apurei antes foi que ele ia pedir licença na segunda-feira. Na segunda-feira ele ia pedir licença. Ele ia pedir licença mesmo. E aí a gente foi falando isso no Jornal da Band e tal, não sei o quê. No próprio Domingo, quando as coisas iam acontecendo, a gente apurou... Aquele programa foi uma loucura. Porque, às vezes, o Elia tava falando e eu tava ali apurando, perguntando, chega aqui, chegou. Eu mostrava pra ele assim, meio de lado. Aí ele apurava do outro lado. Então, é um programa que é feito ao vivo ali por nós e pelo Regi. Nossa, deve ser um desespero, deve ser uma canseira darada. Uma canseira que ficou exausta, assim. E a gente tem um editor-chefe, que é o Reginaldo, que é muito corajoso. Porque não é qualquer um que pensa um programa e que põe um programa no ar orgânico, que não é todo pensadinho, né? Porque uma coisa é um programa que é todo pensadinho. Ah, não, vai entrar a matéria tal, aí vem a cabeça, que é a hora que o apresentador fala, aí vem outra matéria, aí chama fulano ao vivo. Não, não, esquece. Não é? Tem um pré-roteiro, óbvio que tem um pré-roteiro, porque você tem uma equipe inteira dentro do suíte que precisa saber o que pelo menos vai acontecer. Para onde vai esse avião? Vai para cá, vai para cá, mas ele muda o tempo inteiro. Então, existe um pré-roteiro, mas o programa é organicamente feito enquanto ele está no ar. É impressionante. Tanto que, às vezes, a gente olha e fala assim, vamos falar agora do quê? Vamos falar do Palmeiras, né? Não vamos falar dela. Não vamos falar do Palmeiras. Regi, vamos falar do Palmeiras. Muda tudo. Mas, assim, para a gente é muito fácil mudar de assunto na hora. Agora, para a equipe técnica, significa buscar aquela imagem que foi separada do Palmeiras naquele momento, sabe? Pô, vocês querem me enlouquecer. O Reginaldo fala, vocês querem me enlouquecer? Eu falo, é, só um pouquinho. É, mas é um pouco...